Música E aí jovens, aqui é quem fala o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do CG Online Dessa vez eu vou trazer uma carta promo que até o momento não foi lançado para nós ainda E eu não sei se realmente vai sair em algum momento Que é o Meltan com Melmetal GX É uma box própria desses Pokémons, dessas de coleção premium A Copaga ainda não trouxe para nós Então é um Pokémon que surgiu aí pelo Pokémon Go Aparentemente ele vai ter uma história importante dentro dos próximos jogos da franquia O Pokémon Sword and Shield Mas por enquanto o que a gente tem no TCG dele é isso Essa lista, essa ideia de jogar com ele tem algumas variantes Você pode estar apostando em ideias com Max Potion Por ele ser um Pokémon muito Tunker e Acerola No qual quando ele estiver muito longe ali de não conseguir mais estar vivo Você dá um jeito de curá-lo Você pode arriscar pela Lone Lime Tales que é um Pokémon que agiliza muito Dá uma certa consistência nas montagens de estágio 2 Ou você pode arriscar que essa versão aqui japonesa, meio que um all-in, sabe? O cara conta muito, muito com o Jirashi Tirar logo no começo do turno E a gente poder colocar quantas energias a gente quiser com o Magnezone O Melton ele tem basicamente um ataque Pode buscar outro Melton no deck e colocar no banco Faz muito sentido junto com a Lore dele, com a história desse Pokémon Mas a grande estrela aqui dessa gameplay que a gente vai tentar fazer vai ser esse meu Metal GX Ele tem 220 vida e tem uma habilidade no qual eu falo que todo ataque dado nele Ele reduz 30 Então isso já deixa ele com, teoricamente, virtualmente 250 de vida Se colocarmos a Frigideira nele, 280 de vida Aqui a gente não vai apostar muito em deixar o meu Metal vivo Se por acaso o cara fez um rolê muito grande, gastou muitos recursos e conseguiu nocauteá-lo Deixa nocautear No próximo turno a gente volta, faz outro Melmetal ou faz um Necrozman, Juba Crepúsculo E continua batendo Essa, teoricamente, é o flow do deck aqui desejado Pra voltar essas energias a gente vai ter o Monte Coronet que busca duas Achou uma energia do turno, já preparou uma energia no turno anterior, você tem quatro Entendeu? Temos a Dama que busca quatro energias ali no deck Basicamente, tenta fazer esse flow Bateu o porradão, ficou vivo, bate o porradão, entendeu? Bota uma certa pressão Mas tudo depende da gente montar o Magnezone o mais rápido possível E olhando por cima nessa lista, eu não acho que ela vai conseguir fazer isso de uma forma tão facilmente Principalmente se tratando de um Pokémon do CG Online Pra você ter esse Pokémon aqui no Pokémon do CG Online, você tem que comprar a box e digitar o código dele, tá pessoal? Infelizmente, nós não estamos mais com essa carta em estoque da Playground Antes mesmo de eu querer gravar isso daqui, já tinha meio que esgotado ali os códigos online que tinha pra venda Mas não tem problema, qualquer coisa que você precisar pra montar qualquer lista que tiver faltando Seja o seu deck for fun ou um deck competitivo O site da Playground está aí na descrição, tá passando também um anúncio aí embaixo desse vídeo Não esqueça de usar o código TioSan pra ganhar 5% de desconto Hoje é dia de for fun, eu espero que você se divirta Eu tô muito preparado, extremamente zen pra passar raiva Porque eu acho que é isso que vai acontecer com esse deck de Melmetal Meu amigo, Melmetal, não é à toa que talvez você nunca tenha ouvido falar dessa carta Entendeu? Pode ter um grande significado aí por trás disso Bom, eu não entendi ali pelas cores do deck do nosso oponente Se a gente tá enfrentando algo com Vika Volt ou se nós estamos enfrentando um Lost Marsh Eu não vi se tinha um Psíquico ali no meio Olha, começamos Caramba, mano, que mão God, sério Que mão God Eu não esperava começar com uma mão dessa Ainda mais começando a partida, né? Muito boa essa mão aqui, viu? Vou baixar tudo, cara Vou baixar os Melmetal Quero fazer os Melmetal o mais rápido possível Vamos surfar aqui, velho Explodir a galera Ih, Shark Tree Ok Pokémon Ative do eu agora estou confuso Vocês tiveram exatamente 3 cards premium restante Pokémon Ative está paralisado Mano, a gente top decou um Magnamite Acredite se quiser A gente top decou um Magnamite E aí, Girashi? O que você vai dar pra nós? Cara, eu vou dar a Cintia primeiro Porque se ele der Se ele achar um Se ele achar Um doce raro Eu vou muito querer ficar com essa mão E não dar a Cintia E eu vou estar errado Então eu já vou dar a Cintia Pra não dar chance Vai que ele acha um doce raro ali Eu não quero nem ver isso acontecendo Ó Achamos aqui o Skatinho dele Que eu acho que nesse momento Não vamos precisar Vamos só de Desejo Estelar Achamos a Panela Panela? Panela, né cara? Panela Panelaço Vamos lá Panelinha aqui no Meltan E é isso aí Finalizar o turno Não vamos gastar mais nenhum recurso Deixa esse estádio na mão Deixa o Skate na mão Deixa o nosso oponente A gente passou o primeiro turno Com o Magnamite em campo Ah, senhoras e senhores Olha o que vamos enfrentar Vamos enfrentar a versão que eu não mostrei Porque eu mostrei pra vocês Blascephalum Parasect Agora é a versão com o Shark Tree Provavelmente Oricório Vamos enfrentar o outro lado da moeda Tá nocauteando a gente já? Não, né? Só se tiver dois Aí sim Aí mandou o puro Paciência, né? Também Ok Muito triste Não contavam com esse nocaute Tão rápido assim Vamos subir esse Meltan com a energia Vamos ver o que a gente topdeca Topdecamos uma panela Ok Ele já tirou ali o primeiro dele Daquela forma Eu acho que a gente pode fazer um Melmetal Aqui Pra de repente arriscar um GX Esse turno Como a gente não comprou nada Vamos ter que dissint A questão é Guarda esse Skate Não guarda o Skate Não faz sentirmos guardarmos esse Skate Vamos dissint Bom, a gente compra absolutamente nada Pelo menos não nesse momento E agora estamos bem mais difícil Bem mais distante De conseguirmos Fazer o Magnezone, né? Bom, ele vai deixar a gente confuso E a gente vai começar a tomar dois Entre os turnos Por conta da confusão Mas não vou deixar isso ficar barato Né, cara? Por aí Claro que não Nós não vamos aceitar isso aí Vamos lá de Gusma Aqui a gente pode até tirar um do deck A gente tem vários Melmetal Temos vários Melmetal Vamos trazer mais um Pra pelo menos dar uma filtrada Aí esse cara tem quatro cartas na mão Depois de dar esse Começa explosivo E ainda conseguir fazer alguma coisa muito louca E ele tá de parabéns Tomamos ali um dano Exclusivamente do estádio No qual a gente pode quebrar Não precisamos mais de você aqui Giraxi Faz seu nome, hein? Cynthia neles Claro Vamos lá É Parece que o deck não quer jogar tanto assim Quanto a gente esperava Finalizar aqui Nesse momento é isso mesmo Que a gente tem Pra hoje Pra demonstrar Deixar a gente confuso Não parece o fim Se ele não tiver Parasects suficiente em campo Ele tá comprando cartas do Oranguru Ali não tá tão bom assim pra ele Mas ele comprou uma línia no Oranguru Aí é muito top deck Compra muito Eletro Carregador Vai voltar Os Eletro Poder Voltou um pro deck Ok Vários Shark Trees Tomamos nada Porém vamos tomar 20 do Confusão É um pouco delicada a situação aí Vamos lá Desejo Estelar Pra Lilian Claro, né? Não temos outra opção também aqui Vamos lá Vamos fazer o filtro Um filtro um pouco melhor aqui Ai meu Deus Vai direto pro banco Tá, vamos lá Vamos aqui E vamos Aqui, cara Eu acho que não vai ser muito útil Isso daqui Nesse momento A gente ainda tem a nossa A gente ainda tem a nossa Maca ali no deck Se realmente for necessário O Joba Carpúsculo A gente não consegue tirá-lo, né? Muito triste esse momento Temos quantas energias ali Apenas uma Poxa, Giraxi Não queria, velho Tô chateado aí com o nocaute Do nosso Giraxi Pô, mas montamos, né? Pelo menos o nosso setup aqui Tá feito A gente tem Melmetal Pra jogar no próximo turno E Melmetal Nós vamos jogar em alguns turnos Todos eles estão com panela Eles vão ficar tomando Só esse dano do Parasect aqui Se a gente conseguir tirar Esse Parasect A gente anula até os 40 Entre turnos Que a gente tá tomando Nesse momento É uma quantidade Bem interessante aí Então se ele continuar Com apenas um Parasect A gente tá numa situação Muito confortável Ele deu uma substituição Tá gastando recursos Pra tentar comprar cartas Pra tentar ser um pouco mais Ativo ali Ele achou outra Lilian Meu Deus Aí sim, hein? Vai fazer um Paras, né? Por favor É o seu ganha-pão Nessa partida Você precisa desse Parasect aí Amigo Tomamos E é isso Agora lá vai ele, hein, cara? Vamos ver se o Megazord Vai conseguir fazer Tudo que ele prometeu aqui, hein? Opa Achamos um Guzman Caramba Caramba, meu amigo Vou guardar pro próximo turno, né? Esse turno vai em cima Desse Shark Tree mesmo Vai ter que ser Infelizmente Mas é isso aqui que tem que nocautear, viu, galera? Senão é isso aí que vai começar a acumular dano pra gente aí Ele vai fazer dois Parasects esse turno Ele começou a preparar já ali até o segundo ataque, né, cara? Aqui Se estiver Como é que é? Se estiver exatamente três cartas de prêmio restante O Pokémon ativo do oponente será paralisado Paralisado não é muito bom não, né? Também Tem que lembrar disso aí Temos um Tapococo ali pra Free Retreat Tomamos nada Tomamos dezão do estágio E vintão do Confusão Meu Deus Achamos a energia Eu acho que eu vou guardar todos os recursos Vamos só chamar esse Parasect ali mesmo Vamos tentar segurar a onda dele aí Porque eu acho que vai ser muito difícil pra ele Ele vai ter que fazer muita coisa Pra conseguir levar esses monstrões aí, cara Muito grande o Meometo Muito gigante Achamos o Monte Coronete Estádio-chave Ele já fez quantos? Fez apenas dois E eu acho que a gente já perdeu três Já perdemos dois Então a gente tá com o último Monte Coronete Salvar ele pro momento exatamente crucial Que a gente precisar montar um outro Meometo mesmo Ele chamou um Tapococo Não entendi muito bem A melhor play pra ele Era me deixar confuso sem dúvida alguma Ok Justo Não vai bater nada Temos só os dez do estágio Porém ficamos confusos Agora a gente tem duas opções Ou a gente recua Ou a gente recua E coloca o estágio pra funcionar Joga uma leve pressão pra cima dele Que eu acho que é a nossa play Tá Então vamos lá Vou colocar o estágio Vou pagar o recuo E vamos fazer aqui Duas energias na mão Inclusive eu vou guardar essas energias Cara A gente pode colocar Mas eu acho que guardar Sou um pouco mais prudente Nesse momento E vamos de explosão Explosão de metal Ultra Ball Ok A gente pode fazer mais um Magnezone Vamos ver o que ele tem ali O Oranguru dele não tá sendo tão legal assim Mas né Ele vai poder dar um tapocô Que ele pode colocar essa energia aqui E ali Bom Se ele não quebrar o nosso estágio Esse turno Pra mim eu já estou extremamente satisfeito Porque aí eu faço um recuo Entendeu Eu consigo fazer exatamente o que eu queria Hum Samina Previna todo o que ela Durante a próxima vez de jogar Caramba Que loucura velho O cara encaixou uma Samina É a primeira vez que essa carta Cai na minha frente Sendo jogada Se tiver exatamente Três cartas de prêmio restante Previne todo o dano Que loucura hein Que loucura Aconteceu Bom O cara bate 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 na gente Mano A gente fica muito imune É muito loucura isso Vamos montar um outro aqui Porque a gente tem opção Como a gente não tá confuso Esperemos Esperemos Nós não estamos confusos mesmo Vamos só tirar esse doce raro aqui já Que a gente não quer comprar isso mais E agora começou um Batuque No vizinho de cima Espero que isso não incomode vocês Infinito Tá no horário Os caras podem reformar a casa deles Paciência É um direito aí Vamos lá Bateu e não tem o que fazer Galera Se trocar de Pokémon Não tem nada Ele tá com escudo ali Graças a essa Samina Que se a gente tiver Exatos três prêmios Ele consegue fazer isso Que loucura E aí Tomamos uma Cynthia Bom Chuto eu Que vamos ficar confuso Né Esse turno Caramba Essa partida é muito É muito loucura Porque assim Transmitir uma partida dessa Já seria um pouco difícil Porque você tem que ficar olhando As cartas São muitas cartas inéditas É um deck inédito Que você ainda não viu funcionando Está jogando aqui De primeira vez Com um deck desse E tudo mais E ainda jogando também De primeira vez Com o lado do meu metal É muita loucura isso Sabe Ele jogou a pressão pra nós Que é o correto Ele tinha que fazer isso mesmo A gente deixar confuso Na minha opinião É a play correta A gente não pode subir um Shining Porque a gente não consegue Fazer o rolê ali Vamos então simplesmente recuá-lo Vamos subir esse rapaz Vamos dar o estádio Vamos colocar esse Magnazoni aqui Vai Vamos colocar as duas aqui Vamos Bom, estou torcendo Para não ter nenhuma jogada Miraculosa aqui desse rapaz Para a gente perder muito rápido Se ele fizer o segundo O segundo Parasect ali É um pouco complicado sim Apesar de que nesse momento Ele está sem Shark Tree Mas o ataque Shark Tree É uma energia só Se ele bater 20-20 ali É zero Nos meu metals do banco Que seria o nosso maior risco E eu acho que zero no ativo também Aí se ele bater 100zão É muito dano Ele vem de Mr. Mime Ele vai anular Não pode ser colocado na mão do oponente Beleza Ele anulou ali as nossas Ele anula as nossas Acerolas Aí sim Aí ele deu um semi-lock na gente Mas a gente está vivão aqui A gente consegue fechar o knockout nele na próxima A gente topdeca uma energia Que talvez não é algo que ele queria ali não Não é algo que ele estava Muito feliz A gente pode dar um Giraxi Só para a gente ficar mais safe Para o próximo turno Mas acredito que a gente Dê um checkmate aqui nessa partida Ah não Porque faltam 4 prêmios Eu acho que ele não consegue dar esse lock Muito gigantesco Para não ter risco desse cara Desse cara fazer algo muito louco Eu já vou baixar essas energias aqui Vamos pôr esse skate aqui E bateu né Eu acho que GG hein Eu acho que GG Mas né Não vamos cantar vitória antes aqui Compramos uma Lilia Ou veremos uma roleta aí Ou veremos um milagre Espero que seja a roleta Mano o cara tem nada na mão Vai ter que ser muito milagre Literalmente A gente tem tudo em campo Não é possível cara Nossa O que precisar ele comprar Ele vai comprar Duas cartas no deck só Faixa de escolha Vai comprar o de honra Não Comprar o de honra Eu sou a favor Eu não ligo Esse aí O que não está com a frigideira Se estivesse com a frigideira Eu acho que tinha ficado vivo Se estivesse com a frigideira Eu tinha morrido também Na verdade Beleza É isso aí né galera Bela jogada Bela jogada brother Tamo junto É nóis Isso aí Show Vou comprar não Viu galera A gente podia ter dado Girash Podia ter dado Lilian Bora que bora 210 Agora a gente está fechando Seria o nocaute possível Para nós Contra um Zoroark Por exemplo A gente tinha que chegar Nessa linha aí De jogo Vamos para a próxima Ver como a gente se sai Será que a gente vai pegar o meta Agora Caramba Está com muito Está com cara de Lost Marshall Está com cara desse deck De novo Muito Muitas mesmas cores Sempre né Está engraçado isso Quero muito jogar primeiro Meu deck tem estágio 2 Tem evolução Caramba Velho Essa mão aqui Está absurdinho também Eu posso começar de Girash E tem um Mega Might Meltan Meltan Você está de brincadeira né mano O que é isso Tem hora que A decklist do japonês Ela não era consistente Mas Mas Porém Do jeito que o cara faz A gente comprar aqui É absurdo Cara Eu vou de Girash Primeiro Vamos lá Cara Eu vou de Girash Talvez Para outro Girash Vamos dar o Desejo Estelar Primeiro vai Temos Guzma aqui Ai ai Pegar o Guzma né Pegar o Guzma Nesse momento É o Guzma Vou trazer outro Girash Que a gente não está muito confortável aqui não Eu acho que é melhor segurar essa energia Por causa dessa outra bola Eu não sei direito o que a gente vai comprar no próximo turno Para a gente já garantir esse Magnezone Que se a gente comprar uma carta de draw power Forte Como uma Cynthia Como uma Lily A gente pode tentar um pseudo milagre Para o próximo turno aí De quem sabe Atacar Né Conseguir até um primeiro ataque Tá com muita coisa ainda no deck A gente tem que fazer essa filtragem aí Senão Fica muito difícil Agora meu amigo Que não seja aquele Lost March Que é Extremamente agressivo Que consegue atacar no turno 1 Se for o que ataca no turno 1 É embaçado Mas ele começou com o Roupip Né Ainda bem Se ele tivesse começado com o Natu Era mais Mais embaçado 5 cartas ali Agora ele pode dar um chamego Grande bola Vai fazer tudo né cara O Lost March Se a gente não deixar ele jogar Se ele perder um pouco de recurso É outro deck Que também não consegue levar o Melmetal A gente tem que falar que toda surpresa Que existe por trás do Do Wailord com a Magikarpa Com 300 de vida O Melmetal Ele descartou a Cynthia Mano Tava no topo do deck Ah Beleza Bom Já vi que não é um supporter né No próximo turno Beleza Tem só 3 Cynthia's hein Na lista O Melmetal O GX Ele tem 220 Menos 30 Menos 30 Da panela Cara É 280 de vida É quase os 300 Lá mano Então é muita coisa Sabe Pro Lost March Chegar em um hit Não chega Então ele quase se anula A ser um GX Ele vai trocar 2 prêmios Por 2 prêmios Na maioria das vezes Ah Tá Vamos lá Desejo estelar Opa Aí sim Bora lá E pôr essa energia Aqui Descartar essa energia Né cara Descartar essa energia Depois a gente acha Essa energia do turno Se tudo der certo Vamos lá Doce raro Temos Magnezone No turno 2 Absolutamente Nada a reclamar Agora essa cintia Podia trazer um skate Pra nós Sem skate Porém temos Magnezone Que Não sei se é muito A nossa play Desse momento Aqui cara Acho que a gente pode Simplesmente esperar o turno Mas Ele joga muito De Esse cara joga muito De 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 Marcheda Né velho Vamos tentar evitar Tomar esse Marcheda Vamos tentar evitar Tomar esse Marcheda Vai Fazer esse Meltan No próximo turno Tem grande chance Da gente finalmente Conseguir o primeiro ataque E Conseguir de uma forma gigante Que é fazer o meu Metal Com a panela Aí é mais suave Aí eu acho que a gente Tá numa situação Bem mais tranquila Liquidificador perdido Mandou dois ali Caramba Tem que fazer essa conta aqui É perigosa Quatro Vai fazer um Já vamos pra dois ali Seis Ele já bate Cento e vinte Nesse momento Cento e vinte e noventão Novento é todo turno Nesse momento Ele fez dois Né Então nesse momento O meu Metal Ele tá sendo nocauteado Em dois hits E a gente não fizer nada Se os nossos dois Meu Metal Estiverem com a panela A gente consegue Uma baita vantagem Mano A gente tá tentando Parar um deck Que é um puta Canhão de vidro Ele vai dar Dano infinito Na gente Se a gente conseguir parar Opa Ele vem de Gusma no Meltan Ok Aí sim Aí é a jogada Perfeita Pro lado dele Claro Ok Ok Se tivesse feito A gente teria um meu Metal Com duzentos e set Com cento e setenta De dano Não sei se era Tão vantajoso Entendeu Eu preferi o risco Que ia me deixar Uma vantagem Extremamente grande Sabe Pro próximo Turno Extremamente grande Cara Vamos logo De giracho Vai Estamos perdendo O GX Do menino Ali tá ativado Mas Ele tá batendo Muito já Né cara Vou pegar a panela Esperar Esperarei Preciso de ter um banco Um pouco mais consistente Pra jogar esse negócio Se eu tivesse feito o estádio Eu teria três energias Nesse meu Metal Mas Sem ataque Sem nada É O Lost March Ele tem estádios Normalmente Então deixa ele usar As coisas dele Deixa ele baixar Talvez esse primeiro estádio Pra gente terminar Numa situação mais vantajosa Com o Monte Coronete E por enquanto A gente tá perdendo um prêmio Agora tomar um Guzman Aqui Pra tirar o Magnezone Numa situação Que a gente teria Um meu Metal Com três energias A gente já tá sendo Nocauteado Por dois Jump Luffs As dois Jump Luffs Já tem energia em campo Sabe Muita ré aqui Cara Muito difícil mesmo Mais dano ali Na pilha de descarte Complicado São quantos? São já Quatro Dez Onze Duzentos E vinte É Agora a play é incontestável Eu não sei se eu dou uma bait nele Cara Com esse Necrozman Juba Crepúsculo Se eu ponho outro bicho Aqui no banco O que eu posso fazer Pra ficar numa situação Um pouco mais tranquila Esse Necrozman não vai jogar nada Nessa partida Vamos tentar trazer mais um Jirashi Se tiver Não tem Então Vamos trazer que seja um Magnamite Bora lá Meu metal montado Ele já gastou um Guzman Mas ele vai ter Guzman Suficientes Até o final da partida Não é tão grande assim Pelo menos A gente tá recebendo Ataque já De um Jump Luff Então a gente não precisa Entrar com Guzman Em cima de um Jump Luff Específico Mas o difícil É isso aqui Se ele chegar no dano máximo Nocauteando a gente É GG Enquanto a gente vai ficar no vivo Contra o ataque do Jump Luff É ok Olha lá Ele deu um Lost Mixer Não Ele deu uma comunicação Ok Pra outro Trombik Tá Então vamos lá 4 Ele chega nesse dano 4 7 8 9 12 13 Ainda não chega no dano A gente fica vivo com 10 É isso 7 10 13 Tomamos o Guzman Era certinho? 20 vezes Eu contei errado Todas essas vezes Tem mais um pra cá Né cara Tinha mais um Hopip Me enganando Na setinha Cara Ah essa daqui Foi GG Né galera Putz Tinha mais um Hopip Ali Me fui pego Desprevenidaço É aqui não dá mais Aqui não dá mais Foi bonito Foi Foi intenso Foi Pra gente não perder tempo Eu vou desistir Contra esse Lost Marsh Mas Tomamos o dano ali Cara Se ficássemos vivo A gente ainda tentava Achar um outro atacante Pra esse turno Entendeu Deixar ele levar Dois turnos Porque ele vai ter que subir Um bicho A gente dá um jeito De dar dano nesse bicho Força ele a achar as energias É É mais pra Guerrilhar ali Sabe Mas que a vantagem É extrema Do lado dele É absurda mesmo Não tinha muito o que fazer X o Memo É o cara que tipo assim Pergunta Cara Se é X o Deck Ele fala X o Memo Não é X o Memo não X o Memo Ó Começamos com uma mão Não tão boa Quanto as outras Que a gente tinha começado Dessa vez aqui É um pouco mais dramático Sem energia até Mas temos a Dama ainda Opa Mulligan eu gosto muito Hein cara Mulligan Mulligan pra nós Véspera Véspera Resolução do Steve Hein cara Eu não sei o que eu tô enfrentando O que que tá acontecendo Com essa gameplay Mano Que tipo de deck São esses Que tão caindo Contra mim Que loucura Vamos lá Giraxi Giraxi Mano Com véspera Novidades Energia de água Energia psíquica Não tô acreditando Não é possível Ilhasinha do turno Sagrada né cara Sagrada Tá certa É Escolheu hein Nunca duvidei Mano Olha o que que a gente comprou Cara Que loucura Mano Vou de gusma Cara Pra não perder Energia do turno Vamos tentar cavar Algo aqui do deck A gente cava Nada Fiz tudo Pra cavar Algo desse deck Mano Cavamos Absolutamente Nada Bizarro né Meio tenso Tomara que ele ache Nesse turno Uns dois skates De fuga E aí Com os dois skates De fuga A gente Dá um ventilador De campo Pra tipo Dois skates Aquela mãe Que fala Não vai andar De skate É o ventilador De campo Assim ó Os dois skates Parando Sendo guardado Ali ó Sendo proibido Tá de castigo Seria algo Mais ou menos Eu fico imaginando Eu vi esse meme Em algum lugar Cara E era um ventilador Porque esse ventilador Aqui no Brasil Eu acho que a gente Não tem esse ventilador Esse aspirador De pó Sabe E aí Lá nos Estados Unidos Tem mano E era um igualzinho Esse cara Desse jeito assim Grandão Assim Do tamanho Deitado no chão E a mãe falando Tipo Com dois skates Assim Foi muito bom Eu acho que a gente Não tem um oponente Lá né cara Do outro lado O que eu posso fazer Posso surfar Com o meu deck Aqui pra cima dele Eu acho Eu acho que é uma boa Pra nós Nesse momento E a gente Pode pegar Todas as energias Aqui Pra gente Aumentar um pouco Mais as nossas chances Aí com o Jirashi Se o cara Não quer fazer nada De lá Vamos seguir firme Aqui Seguir o Milde Eu acredito Que o deck Vai passar rápido Aqui pro nosso lado Mas muitos turnos Se for pra acabar Desse jeito Acabar Desse jeito Aqui mesmo Vamos fechar Com o Melmetal Responder as perguntas Aí de vocês Depois Eu espero que vocês Tenham tipo Conhecido a carta É legal Como conhecimento Apenas Eu não acho Que é uma carta Que vai jogar agora E nem depois Porque o meu metal Com o Lucario A versão GX dele Vai ser muito melhor Né galera Sem dúvida alguma Vai ser Uma play Muito melhor Muito mais segura Vamos pra mais uma Vai pra Pra mostrar Que o deck Não é Se não a gente Sai com saldo positivo Com o deck Desse aqui Alguém ainda vai acreditar Não acreditem Tá galera É uma cilada Isso aqui Os japoneses Estão querendo É a forma deles De hipnotizar Os ocidentais Eles ficam Jogando com esse tipo De deck aqui Pra gente achar Que isso aqui funciona Mano Puro grama O que que é Puro grama Não é Venossaur Né Espero eu Se for Venossaur Se for Venossaur A gente tem dano Infinito Né A gente tem dano Semi-infinito Ali com o meu metal Pode ser que Ó Interessante Essa mão Interessante Assim Vamos jogar Pra cima Do Girash Falar Girash Justifica O preço Faça o que puder Simples Assim É Venossaur Tá Então é bem Chato Mesmo Vamos ter que Fazer a play Do meu metal E jogar Na paciência Total Paciência Tá Como ele Não Nocautei A gente No próximo Turno A gente Tem dois Turnos Pra usar Esse Girash Não tem Marshedon No deck Dele A gente Já viu Isso Achamos Uma Lily No turno 1 Caramba Que gigante 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 Essa play Vamos lá Bom Vou colocar Aqui Vou colocar Aqui Já E vou De Lilian Cara Vamos lá O que a gente Pode ter Aqui ainda Que pode ser Interessante Fora Obviamente O segundo Girash A gente Pode fazer Um outro Melton Pra ele Não Nesse Retorno A gente Já perdeu As energias Então Eu acho Que é uma Boa A gente Fazer Um outro Melton Me sinto Mais seguro Fazendo Outro Melton É isso A gente Apagou O Kush Recuse Tour Aquele Lá No comecinho Com O Melton Mesmo O Melton Que começou Colocamos Energia Nele Mandamos Três Pra pilha De Descarte Essa Partida Aqui Vai ser Um xadrezinho Viu Porque Esse Mel Metal Ele tem Que subir Dando A senhora Porrada Beleza Ele baixou Estádio Primeiro Era tudo Que eu Queria Era tudo Que eu Queria Mesmo Vamos Tomar Um Gusmin De De boa Suave Tranquilo Pra ficar Esperto Ok Vamos tirar Essa política De fraqueza Dele Tirar O estádio Dele Vamos De Cintia Primeiramente A gente Não tem Nem energia Pra conseguir Esse recuo E ativar Um girash Se bem Que Será Será Que botar Uma pressão Nele Rola A gente Não consegue Bater Não está Na hora Vamos jogar Safe Joguemos Safe Sério Olha Provavelmente Ele vai Nocautear Esse garoto Nosso A gente Sabe Disso Magnezona Em campo Vamos fazer O Melmetal A gente Tem 4 Energias Ali Se por acaso Ele não Quebrar O nosso Estádio Esse turno A gente Tem o Melmetal Colocando Uma quantidade Boa De energias No próximo Turno A gente Tem Girash Pra comprar Algo E conseguir O recuo A não ser Que ele Dê Um Gusma Semi 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 Locão Ah cara Vamos pro Tudo ou Nada A nossa Estratégia É Literalmente Uma A gente Tem que Fazer Um Super Melmetal Sem Um Super Melmetal Eu não Fiz as Contas Aqui De quantas Energias A gente Precisa Ele Tem 270 Então A gente Quebrou O estádio Ele Tem ali Uma Diferença De 160 A gente Tem que Colocar 4 Energias A mais Seria Um Melmetal Com 8 Energias Nocautearia O Celebivinossaur É Muito Hardcore É Muito Difícil Muito Foda Isso Aí é O de Menos Mas Mas A gente Pode Dar Um Baita Assusto Nele Olha Só Ganhamos Mais Um Turn Aparentemente Ganhamos Mais Um Turn Pelo Menos Opa Lilian Primeiro Que top deck Senhoras e Senhores Às vezes é Hoje O deck Tá querendo O deck Tá querendo Aqui Não vamos Mentir Que é Real Isso Aqui Temos Uma Maca Aqui Putz Tiracho Não era Muito Isso Que a gente Queria Que o senhor Trouxesse Não Ah mano É isso Vamos pro próximo Turno Segue a vida A gente Fez Colocamos Duas Esse turno No próximo Turno A gente Tem que Pô Quatro E Quebrar O Estádio Só Refazendo As contas 110 Mais 8 Vezes 2 160 270 Tem que Quebrar O Estádio Que a gente Tá com Estádio Na mão Tem que Achar Duas Energias Esse Tiracho Tem que Dar Não sei Não Vai Tá ok Tá ok Reclamemos não Provavelmente ele não tinha nem energia É A mais importante da minha mão era o estádio O estádio se manteve A gente tem que comprar algo É isso Basicamente isso Ok Morremos Tudo bem Senhor Acabou Jéssica Não é possível Vai ficar Esbofeteando a gente Aí pra sempre Temos duas energias Aqui A gente tem que Comprar duas energias Galera Vamos lá Giracho Comprou Uma Cynthia Cara Algo assim Claro É Toma Toma Não Tchau 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 E Tchau 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 Mano, eu vou dar um Necrozma Juba Crepúsculo pra ele nocautear, você pira? E agora a gente obriga ele no Guzman, né cara? O triste é que se ele for dar Guzman, ele vai dar Guzman no meu metal, né mano? Aí é embaçado, sabe? A gente vai ter que pagar o Cuxa e Cuxa, já vai ter uma quantidade singela ali de dano, interessante Torcei pra ele não ter esses Guzmas aí Talvez a ideia melhor seria dar o Magnamite, a gente não tá com draw nenhum, né cara? Esperar ele ter esse tanto de tempo não é tão interessante pra nós Bom, ele pagou o Cuxa e Cuxa, vai deixar a gente em condições especiais então, beleza Vamos ficar vivo por dois turnos, era mais ou menos o que eu queria É muito ruim essa partida Aí é embaçado, meu amigo, porque aí o jogo vira outro totalmente diferente com essa joelheira aí Agora a gente é obrigado a dar dois hits, entendeu? E ele tem GX, ele tem tudo, cara Agora a gente tem que dividir e conquistar, vamos ter que fazer mais Mel Metals Não dá pra jogar só com um Mel Metal, não Agora o buraco é mais embaixo Talvez a gente dependa até de uma Karo Coroa positiva, viu? Nessa partida Ele fez quatro Chimings, mano Como assim, cara? O cara vai curar 80 quando a gente bater nele Ele vai curar 80, ele vai curar 80 Como assim? Brasil Mais uma Lilia, segue o jogo aí pro Velossaur Espera do milagre aqui do nosso lado Morremos? Ou vamos ficar por 10? Bicho, vamos ficar por 10, cara, péssimo, hein? Péssimo morrer nesse entre turnos Nunca era o que a gente queria Péssimo play pra nós Tinha muito que ter subido o Magnamite E, pô, o cara não podia ter achado essa joelheira, né, velho? A gente tentou, cara O que a gente podia fazer desse lado aqui, sabe? Eu fiz, sabe? Tinha que tentar montar o Mel Metal com oito energias Era um rolê, mas Era o que dava pra tentar, velho É a única forma de vencer isso aqui É só comprar os seus dois prêmios, Sr. Venossaur Depois você tem Gusmas aí Tá muito fácil Tá tranquilo Só acredita no seu poder aí, Sr. Venossaur Mas se for por um milagre Milagre por milagre A gente pode, sei lá Conseguir colocar quatro energias nesse Mel Metal No próximo turno Às vezes acho uma dama com o Jirashi, tá ligado? Ótima hora pra vir a dama Acho uma dama E consegue, sei lá Top 10 com energia Acho uma dama Liga 11 energias Mas o cara fala assim Hã? Como que isso aconteceu? A play do momento é a dama E torcer pra não ter nenhuma Torcer pra ter no máximo uma energia no deck Pra gente conseguir ligar todas as energias Eu acho que é a única forma da gente sair daqui vencedor, viu galera? Ah, ele tem 350 Ok Seria isso mesmo, eu acho Com 11 energias, 220 11 energias, é isso? 220 Cara, mais 110 Nem mata, hein? Tem que ser as 12 mesmo É impossível Não tem como matar esse bicho Sério Ridiculamente impossível Mas vai ter que rolar um GX no próximo turno, né? Isso aí a gente vai Pelo menos essa pressão aí a gente vai fazer Vamos, brother Compre um prêmio aí, brother Tá fácil Show Ok Ok Nossa Mano A gente consegue pôr 230 no Pokémon Mas 230 é nada É nada É nada Como assim é nada Bater 230 no Pokémon? Vai curar 80 Ok Show de bola Cura aí seus 80 Vai ter que dar o GX nesse turno E vai ter que preparar o outro ali, né? É que a gente do GX dele A gente toma 120 de dano A gente não tá morto pro próximo turno Mas é um rolê tão embaçado É um rolê tão surreal Que a gente consiga fazer algo É surreal Simplesmente surreal Você vai arriscar o jogo na cara ou coroa, Sr. Venossaur? Tô matando, não tô? Isso é 60 90 Noventão Mano, eu arrisco esse jogo na cara ou coroa de boaça De boaça eu arrisco esse jogo na cara ou coroa Tô no YouTube, meu amigo Em prol do entretenimento Fácil Ah Nossa, ferrou muito Nossa, ferrou muito Deck, top deck alguma coisa aí É a hora É a hora do Guzman Só top deck esse Guzman aí Top deck ou Guzminha? Guzminha, Guzminha Tá Não tem o que fazer, né? Não temos ultra ball pra nada Não conseguimos fazer nada Esperar o Guzman no próximo turno ainda É isso A gente tá morrendo 60 de dano Ele bate 150 Sim, estamos morrendo Nós não temos panela Era só o Guzman, cara Ele foi ousado, viu? Essa play dele Se a gente top deck um Guzman ali Cara, ia ser engraçado Aí a gente tinha nada em campo Tava totalmente tranquilo Totalmente suave Nossa, ia ser muito show É isso, né, cara? Pobre Poison Bom Espero que tenha servido como aprendizado E a gente falou de muitas coisas que acontecem dentro do Pokémon CG aqui Muitas situações de jogo Redução de dano Aumento de dano Essa gameplay teve muito cálculo, né, cara? Muita coisa aí Baseada pra esse rumo Mas era uma missão praticamente impossível pro nosso lado Mas não tem problema não Acredito que serviu mais pra gente jogar um pouco mais aí com esse Melmetal Que é Forfanzas, viu, galera? Sem levar isso aí muito a sério Que Você tá errado Se você levar esse negócio muito a sério aí Baixar a bolinha mesmo Porque não é isso tudo, não Minha revisão do deck é essa Mas eu tinha curiosidade Nunca tinha jogado com a carta Joguei Espero que tenha matado a curiosidade de vocês também E agora, a partir de hoje A gente passa longe A gente não passa só de review positivo Fala assim Nossa, a carta é muito boa, hein? Comprem Nossa, a carta é muito louca, hein? Comprem Se você não é colecionador Que bom que você assistiu esse vídeo De nada Espero que eu tenha te evitado aí Você tentar fazer alguma coisa com esse tipo de carta Beleza? Gente Que tudo Que você esteja passando por um ótimo dia Tudo de bom pra vocês Aquele abraço E pro ofício dos brothers pra encerrar Tamo junto Até a próxima, hein? Valeu demais Woo